Olá pessoal, bem-vindos a mais um Outro Tipo, aqui na Betopédia, falamos o Pedro vou lançar aqui o Chelsea com o Real Madrid um jogo em que em que o Chelsea vai tentar aqui mudar um pouco limpar a face, por assim dizer, levou um corretivo do Brentford, um resultado que chocou chocou a Europa e mais concretamente a Premier League de frente agora um Real Madrid que está está mais preparado para esta partida, para este jogo é um Real Madrid que gosta destes jogos é uma equipa de Champions e o próprio clube respira a Liga dos Campeões o Chelsea é o atual vencedor e portanto aqui um jogo de equilíbrio apesar desse equilíbrio o mercado acho que está a desvalorizar em demasia o Real Madrid está a dar aqui o Chelsea demasiado favorito não concordo o preço do Real não está correto mas gosto acima de tudo eu e os golos os golos e eu e portanto ambas marcam está no par é a aposta onde eu me sinto onde eu me sinto mais confortável mais seguro porque o primeiro resultado que me vem à cabeça é um a um e portanto eu tenho que entrar naquilo que me vem logo à cabeça um a um depois vejo o mercado vejo a probabilidade de isto acontecer claro que ninguém é bruxo aqui mas é o resultado que perspetiva para esta partida o Real em transições pode rebentar com o Chelsea a qualquer momento mas o Chelsea também tem qualidade para fazer golo para fazer moça no Real e portanto ambas marcam a dois sem grandes rodeios vai ser isso está mal um grande abraço